Já estamos de volta aqui no Brasil em Dia com uma reportagem sobre os 12 meses que se passaram no país depois da invasão e ataque às sedes dos três poderes em 8 de janeiro do ano passado. Parte do patrimônio histórico danificado segue em restauração. Além disso, 200 denunciados aguardam o julgamento. Quando a gente anda aqui pela esplanada dos ministérios em Brasília, centenas de câmeras filmam tudo o que acontece nessa área que é patrimônio histórico do país. Mas o que as lentes dessas câmeras registraram um ano atrás são imagens jamais vistas. São registros históricos de um ataque à democracia do país. Um dia que o Brasil não vai esquecer. Intolerável atacar a democracia e as instituições democráticas. O Brasil é um país livre, todo mundo pode votar em quem quiser, as manifestações são livres, mas passada a eleição, temos que estar todos unidos em torno da Constituição Federal, respeitando o resultado democrático e legítimo das urnas. Quem participou do quebra-quebra na esplanada deixou mais que um rastro de destruição. Deixou também sua imagem registrada por essas câmeras de segurança. E esse foi um material amplamente utilizado pela polícia. Depois de um longo trabalho de perícia e com o auxílio de um sistema que usou inteligência artificial para ajudar a identificar quem aparecia nas imagens, o judiciário pôde responsabilizar quem cometeu crimes no dia 8. No total, foram instauradas 1.354 ações penais. Até o momento, o STF julgou e condenou 30 pessoas por crimes como uma associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e deterioração do patrimônio tombado. 200 denunciados aguardam julgamento. Houve um risco real de um golpe de Estado. Então, sim, isso foi algo que colocou à prova a nossa democracia e as nossas instituições políticas. E, uma vez que a gente pode perceber que passamos, chegamos vivos após esse processo, esse trauma que foi o 8 de janeiro, a gente pode entender, sim, que houve um amadurecimento político na nossa sociedade, mas também nas instituições políticas. Um ano depois dos atos antidemocráticos, os protocolos de segurança nos três poderes também foram revisados. O Palácio do Planalto e os edifícios ligados à Presidência da República vão ganhar mais de 700 novas câmeras e mais vidros com proteção balística. Estamos buscando, junto ao IFAM, autorização para nós podermos colocar pinos hidráulicos, que são basicamente pinos pneumáticos, como muita gente fala, que ficam no solo e, uma vez identificada uma ameaça, eles são levantados, e aí, portanto, servem de obstáculo para o avanço de qualquer pessoa que queira, ou meio que queira entrar nas nossas instalações. Não tenho dúvidas de que a nossa segurança está melhor preparada, mais aperfeiçoada em relação ao que nós praticávamos anteriormente. O ódio que desfigurou a paisagem curvilhinha e modernista da Praça dos Três Poderes se voltou também contra as obras de arte. Centenas de peças foram danificadas. No Senado, o prejuízo foi de 2 milhões e 700 mil reais. No STF, 12 milhões. E no Palácio do Planalto, quase 3 milhões. 20 obras ainda passam por restauração no laboratório montado no subsolo da Capela do Palácio da Alvorada. O 8 de janeiro é uma continuação, em parte, de todos esses traumas da história brasileira. De pessoas que não têm compromisso com a vida, que não têm compromisso com a liberdade, de pessoas que não tiveram compromisso com a possibilidade de vivermos em harmonia e organizados sob as mesmas leis, no caso, a Constituição Federal. Portanto, é fundamental que o 8 de janeiro também nos ensine e nos aponte para o futuro. E qual é esse futuro? O futuro de educação, o futuro de conscientização e de aproximação da população, dos seus bens culturais, do seu patrimônio cultural. Porque é só cuidando que nós vamos continuar, nós vamos poder preservar. É só conhecendo que nós podemos preservar aquilo que nós temos. A democracia foi testada durante 4 anos, foi testada no dia 8 e ela saiu ainda mais forte. A sociedade brasileira saiu ainda mais unida em torno da Constituição e da democracia.